E aí galera, beleza? A Fibat está aqui, bom galera, estamos aqui com mais um vídeo e como vocês estão vendo, estamos aqui com mais um vídeo de astroneiro, galera estamos aqui continuando a nossa série, eu já dei mais uma avançada aqui consegui algumas informações a mais, itens a mais e uma coisa que eu liberei, galera, é o quadriciclo grande olha só que da hora, a gente ainda não pode construir porque a gente precisa de alumínio, mas eu já liberei ele a mesma coisa, eu liberei também esse item aqui, calma que é o extrator de minerais e vamos usar porque eu não sei como que ele funciona e eu estou realmente muito curioso para saber como ele é usado eu não sei o que é isso aqui que serve, que é recurso mas vamos deixar aí, a nossa energia está baixa não era uma boa a gente estar construindo agora mas tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo como esquilo, né? Como diz as más línguas e estamos aqui construindo o nosso negócio galera, se você não acompanha a nossa série de astroneiro clique aqui no card, a gente tem vários vídeos no vídeo anterior a gente deu uma voltona com o nosso carrão mas beleza, não esquece de deixar o like se você quer ver mais astroneiro e bora lá, galera já está terminando aqui de imprimir o nosso extrator de minerais eu não tenho ideia de como ele seja ah, entendi, mas calma, eu vou ter que construir uma... é... um hangar, uma plataforma, beleza uma plataforma nova, perfeito porque isso daqui a gente vai ter que usar em cima de uma plataforma, né? então... eu posso pesquisar isso? ah, tá, eu pensei que dava para pesquisar isso eu ia falar, o quê? como assim? e também já ia perguntar, né? quanto será que isso daí dá de... de bits, né? imagina dar, ó 3 bilhões de bits beleza, beleza, beleza aqui já está terminando também de imprimir a nossa energia também está indo para o beleléu rapidinho com essa impressão olha só a energia como que está baixíssima ali, ó beleza, beleza, beleza mas a gente está conseguindo, né? o importante é a gente conseguir fazer as coisas beleza, galera terminou de imprimir aqui o negócio vamos já posicionar ela num local estrategicamente posicionado, né? eu vou querer deixar ela para cá eu não sei como que vai funcionar a extração de minérios mas... vamos deixar ela aqui calma conecta aqui primeiro, perfeito joga... não, cadê? cadê o negócio de extrair minérios? aqui, perfeito joga aqui em cima da plataforma e... é... calma, calma, calma deixa eu só modificar isso daqui para dar aquela giradinha, né? calma eu só quero movimentar isso faz assim isso perfeito e conecta aqui perfeito, perfeito, perfeito descompactar vamos ver eita composto a amostra necessária ah, calma é para isso que serve aquele negócio? o frasco calma frasco calma não o frasco é aqui em cima certo perfeito agora composto a amostra necessária composto o que vai acontecer? tá, e aí extrair recursos como assim? eita, veio um bicho aqui em mim o que? mas o que é isso? gente, eu não tenho a mínima ideia do que esteja acontecendo é o que? eu não estou entendendo não, galera é o que, meu irmão? ele multiplicou o composto em vários isso aqui é uma fábrica de item, galera é uma fábrica de item caraca beleza, 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 beleza composto a amostra necessária resina, orgânico amônia, laterina carvão, titânio, lítio ah, mas não dá para jogar tipo calma, 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 calma o que a gente pode jogar lá dentro? o que a gente pode jogar lá dentro? não tem nenhum minério aqui não? isso aqui, minério dá para eu jogar um minério? amostra inválida hum, olha aí, olha aí mas pelo menos, galera a gente pode fazer, ó com resina com qualquer tipo de item olha só que incrível não, mas calma vai vir composto ou vai vir resina? aí que está vai vir composto ou resina? porque está meio cinza, né? e o que eu sei o composto é cinza, não é resina ok ah, tá, beleza, beleza, beleza tá, beleza, beleza, beleza fez resina mesmo ok, muito bom, muito bom vamos deixar meio que espalhado, né? ok perfeito vai se distribuir para outros itens ou vai ficar aqui? perfeito, tá vamos ter que guardar essas resinas aqui mas pelo menos, galera olha só, a gente tem agora composto e resina praticamente infinito porque é só a gente cuidar do frasco é só a gente ter frascos e e ir deixando o frasco para lá calma eu vou ter que guardar esses negócios aqui né, esses minérios deixa aqui comigo eu já tenho milhões de compostos aqui comigo mas tudo bem tá orgânico legal que orgânico também funciona ou seja, a gente não precisa ficar desmatando o ambiente amônia, laterita eu acho que esse laterita é o que faz o domínio, não é? deixa eu pegar uma laterita porque aí dependendo a gente consegue alumínio forever calma joga aqui joga aqui joga deixa ok, não cabe mais deixa aqui eu vou ter que deixar o minério para todos os lugares, galera porque a gente tem para dar e vender agora calma, ó não, não, não imprimi não examinar quase ciclo grande, tá é alumínio ai, não por que eu jogo meus itens fora? calma, calma, calma deixa aqui comigo deixa aqui comigo perfeito eu vou entrar na mina rapidinho só para ver se a gente encontra o minério laterita só para eu confirmar a teoria né porque eu acho que é que é o mesmo minério que faz o o ferro calma, é para cá vamos, vamos laterita minério de alumínio é mesmo então a gente tem alumínio infinito basicamente calma acabou a laterita não, tem aqui, tem aqui, tem aqui ali também pega tudo, pega tudo, pega tudo mais alguma coisa mais, 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 mais não só mais uma eu só precisaria de mais uma laterita aqui não tem ai meu olha aí, o minério já está completo ali na minha arma não dá para eu pegar não? calma assim olha aí, falta só um pedacinho ali de laterita tá, beleza, 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 beleza não ainda tem é o suficiente perfeito a gente pegou uma laterita e essa uma vai ser o suficiente para a gente fazer várias galera eu achei esse item genial valeu todas as dois mil bits que foram gastas eu acho que foram dois mil bits né cadê? aqui, 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 aqui laterita amostra de laterita tá aqui meu querido olha aí pode começar pode começar a imprimir pode começar a extrair o recurso não, gente eu tô achando isso incrível isso daí é literalmente duplicar itens e só por conta de um frasco um composto eu achei incrível, galera eu não sei se pra vocês tá sendo tão incrível quanto eu mas pra mim ir atrás desses itens sempre foi um esforço ai, mas por que que não foi todo só metade eu não tenho um negócio suficiente um frasco suficiente mas beleza beleza o importante é que pelo menos né de uma surgiu mais esse é o importante o bom é que aí a gente vai conseguir transformar essas laterita em alumínio ali atrás na fundição e depois transformar no carrão né porque eu quero o carrão galera eu quero o carrão beleza e aí tá laterita deixa ali deixa ali deixa ali e deixa ali imprime de novo ah ele deu uma ele deu uma recarregada ué então não preciso não fazer mais nada ok beleza beleza ela tá fazendo aqui eu vou ligar perfeito vai transformar no cobre no alumínio na realidade eu só espero que a nossa energia não acabe porque a gente tá usando energia pra isso pra aquele negócio usando energia pra tudo e tá vindo como sempre a nossa querida amada odiada e detestada é tempestade de areia eu acho que era uma boa eu prender esse item aqui senão ele vai fugir então deixa ele ali calma ali tá ligado eu tô com medo de desse cobre ficar pronto e não vir pra cá então o que a gente faz passa aqui pra gente né passa aqui pra gente perfeito eu vou precisar de algum lugar pra guardar item galera disso é uma realidade calma não eu não vou entrar ainda eu não vou entrar ainda eu não preciso ainda daqui a pouco quem sabe mas agora por enquanto não preciso aí o que a gente faz guarda um item aqui calma cabe item ah não lá em cima tudo perfeito aqui já tá fazendo cobre aqui tá transformando os negócios perfeito guarda um pouquinho aqui ótimo tá o cobre tá sendo feito olha só aqui a laterita tá aqui perfeito vou deixar fazendo mais ainda eu quero mais galera eu quero mais quero mais aqui a laterita já tá sendo transformada em cobre muito doido a tempestade a tempestade de areia nem passou pela gente ela só ameaçou ela passou do ladinho galera perfeito ao mesmo tempo o que eu vou fazer era uma boa eu fazer um lugar pra guardar item eu preciso desbloquear o armazém de item né que é outro tipo de plataforma mas beleza isso eu posso fazer pro próximo episódio mas por enquanto ó já tem um alumínio aqui perfeito joga ali joga ali ótimo é é o nosso objetivo galera é o nosso objetivo já joga essa laterita aqui tá ela vai fazer do primeiro ou vai fazer do outro ok ok ela vai continuar dali mas muito doido eita eu derrubei aqui o negócio mas muito doido isso que a gente começou a fazer né galera eu achei incrível esse nosso extraído é o extraído de minérios né eu achei incrível porque a gente consegue fazer muitas coisas a partir disso e galera vamos ter um vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado se você gostou não esquece de deixar o like e até o próximo vídeo galera falou